Na correria do BG, outros locais que ficaram bem movimentados durante o fim de semana foram os parques. Os visitantes do parque da cidade, por exemplo, estão cobrando a reabertura do zoológico. A gente quer ver os animais, será que reabre? A garotada quer ver muitos bichinhos. Balança, balança aí. O advogado Gabriel decidiu ir ao parque governador Augusto Franco para passear com a esposa Bruna e a filha Rebeca. Uma forma de sair um pouco do isolamento de maneira segura. Nesse momento que a gente está passando, nada melhor do que você vir curtir um ar livre com sua família, com seus amigos. Se o passeio é bom para os adultos, para as crianças é ainda mais. É divertido passear com a família. Bom pelo fato de estar cheio de gente, movimentado, um lugar espaçoso que dá para você pegar um asinho, sabe? Outro parque que também tem recebido muitos visitantes é o da cidade. O parque da cidade foi reaberto no dia 5 de setembro, mas o zoológico permanece fechado e sem previsão de reabertura. Passear, né? Diverter um pouquinho para também conhecer os animais, que ainda não conhece, né? Para também aproveitar aí o parque. É, e o Gabriel, que menino bonito, né? Bonito, tão bonito quanto inteligente. E é isso, a gente quer rever os bichinhos, né? A garotada adora. Vamos ver a reabertura com calma.